Que tal aprender a transformar uma garrafa de refrigerante num dispenser pra colocar coisas? A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma embalagem de refrigerante e cortar ela nessa altura do meio dela, bem onde acaba a marquinha do rótulo, aqui assim. Aí você vai firmar a tesoura e começar o corte. Lembrando que o corte é sempre a garrafa que gira, a mão da tesoura fica parada, descansando. E ela vai girando em direção à tesoura. Assim o corte não fica aquele corte com o cabelinho. Isso aqui vai ser a base. A gente vai fazer dois deles, aqui, olha, conforme esse aqui, ó. Fiz o primeiro, é onde vai entrar o segundo pra encaixar. E o terceiro é essa bolinha aqui, ó. Que vai encaixar aqui em cima e fechar o nosso porta-trecos. Bom, a gente vai pegar essa embalagem que a gente já tinha recortado e vai tirar mais ou menos um centímetro, que é o tanto suficiente pra ela se fechar direitinho. De novo, coloca a tesoura na posição e vai girando a embalagem. Cortamos, mais ou menos, uma tirinha de um centímetro de toda a volta da embalagem. Pra conseguir fazer os cortes aqui, todos na mesma altura, e possibilitar que ela feche certinho, eu vou colocar um elástico pra marcar a cintura da garrafa, ó. Ele vai ficar bem na cintura da garrafa, ó. De forma que você pode marcar com um pilôzinho de dois em dois um tracinho. Pulão gomo, faz um tracinho. Pulão gomo, faz um tracinho. Pulão gomo, faz um tracinho. Então, esse é até aqui que eu vou cortar. E eu vou cortar de forma arredondada. Ou seja, eu vou sair da ponta de um dos meios e vou fazer um corte redondo até o final, ó. Você pode traçar em toda a embalagem essa marquinha. Eu não vou fazer no meu todo, porque vai levar tempo e eu sei muito bem como é que corta. Eu coloco a tesoura entre os dois tracinhos. Você viu? Coloca a tesoura entre os dois tracinhos e gira o objeto produzindo uma curva, ó. Aqui, ó. Pronto. Cortei todos os gomos redondinhos como esse. Aí, ó. É só dobrar, ó. Que a embalagem fecha. E tem um truque que é legal. Você pode utilizar ela, assim. Eu tenho uma na geladeira que eu boto, às vezes, o resto de cebola, de um tomate, uma cenoura ralada, uma coisinha da salada do dia de hoje para deixar para amanhã. Ou você pode usar ela no banheiro com produtos de higiene. Ou pode também colocar no guarda-roupa para colocar meias e calcinhas. Ou você pode usar ela no banheiro na casa. A Teresa ... Legenda Adriana Zanotto